O testemunho dos santos para todos nós é esta grande certeza de vidas que passaram neste mundo e que deram certo. Aproxima-se de nós o grande dia do nascituro. Nós celebramos do dia 1º ao dia 8 de outubro esta grande semana olhando para o nascituro que é um assunto muito pertinente nos últimos tempos. Talvez a gente como cristãos nunca esperávamos passar por isso, ter que defender a vida, ter que provar para a sociedade que viver vale a pena, ter que provar para a sociedade que nascer vale a pena. Nós estamos no fim, no ápice deste setembro amarelo e vivendo alguns dias meio arrepiantes aonde nós vamos vendo tantas pessoas tirando a sua vida, tantas pessoas normais tirando a sua vida. Isso é o que mais nos assusta. Mas não bastasse a gente se assustar por essas pessoas normais, se assim podemos dizer, parece já ser excludente, parece não ser um termo certo, a gente fica realmente assustado. Porém, é um tema que vem nos assustando, a questão de viver. Dentro da nossa própria casa, às vezes com o esposo, às vezes com a esposa, às vezes com o filho, com a pessoa que a gente muito ama, estamos vivendo algumas circunstâncias na nossa sociedade que realmente estamos ficando sem resposta. E parece ser para nós um momento assustador. E ao aproximarmos deste dia, dia do nascituro, dia do direito de viver, dia do direito de nascer, dia do direito de vir a este mundo, nós vamos olhar hoje, neste 27 de setembro. Esperem Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. É Ele que reconstruiu o templo de Jerusalém, lá no templo do rei Dário. E mesmo Herodes, pensando que era alguma coisa, esta casa está alicerçada. Esta casa é alicerçada sobre a rocha. As portas do inferno nunca hão de prevalecer sobre essa rocha. Essa rocha que muitas das vezes, nas nossas fraquezas, nas nossas angústias, não somos capazes de compreender que Pedro veio ser para nós, mas que está ainda em outro plano, muito mais especial. Pedro, com todas as suas fraquezas, soube dizer que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, soube dizer que Ele é a rocha, soube dizer que Ele é Deus, nosso Senhor e Salvador. Aquele em quem todos nós devemos esperar, aquele em todos nós devemos confiar. Pedro respondeu através da profissão de fé. Pedro respondeu através da palavra. Pedro respondeu através do dom de crer. Mas hoje, nós somos convidados a dizer com a nossa perseverança. E não somente a nossa perseverança de sermos cristãos. Por isso, hoje, a nossa perseverança não é somente de fé. Por isso, a nossa perseverança hoje não é somente do dom de crer. Por isso, a nossa perseverança hoje não é simplesmente de dizer como Pedro, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Deus da minha vida, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu tudo. Mas hoje, nós somos convidados nesta sociedade em que estamos vivendo, diante dos faróis que temos e hoje o nosso querido São Vicente de Paulo, tendo um pedaço do seu osso conosco, um pedaço da sua relíquia conosco, e a deixarmos nos contagiar para que nós possamos viver a vida o dom maior que Deus nos concedeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.